Olá Regiane, eu chego nessa sexta-feira para trazer alguns destaques do plantão policial. Eu começo o meu destaque na cidade de Palmital, onde a Força Tática da Polícia Militar prendeu quatro homens por tráfico de drogas. Eu tenho imagens dos entorpecentes e também do dinheiro que foi apreendido na cidade vizinha de Palmital. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante na tarde da última quinta-feira homens acusados de tráfico de drogas no município de Palmital. A ação foi registrada na Vila São José por volta das 16 horas e 40 minutos. Segundo o registro policial, durante patrulhamento, o pelotão recebeu informações que na rua Pedro Elias três rapazes realizavam o embalo e o armazenamento de drogas. A equipe permaneceu à distância e observou a conduta criminosa. Durante a abordagem, um dos rapazes tentou fugir a pé, porém, ele foi alcançado e abordado. No interior da residência, haviam outros rapazes e drogas sendo fracionadas e embaladas. Dá na tela pra você. Eram seis porções grandes de crack, além de uma balança de precisão. Também foram localizados 19 porções de maconha, três partes de tablete de maconha, três pedras grandes de crack, mais uma balança de precisão e R$318,00 em dinheiro. Em outro local, também relacionado à ocorrência, outro rapaz foi abordado. E foram localizados duas porções grandes de crack, 80 pinos de cocaína e duas balanças de precisão. Durante a ação, foram presos quatro homens, um de 37 anos e três de 18 anos de idade. Além também de um menor de idade com 16 anos, que foi uma menora mulher, que foi ouvida e liberada posteriormente devido à sua idade. Os outros foram conduzidos, juntamente com a droga, para a delegacia de polícia, onde permaneceram presos. Eles responderão por tráfico de drogas, a ação, a associação criminosa e corrupção de menores, já que estava no rolo aí a questão dessa menina de 16 anos, essa ocorrência registrada na cidade vizinha de Palmital. Eu vou trazer um outro destaque agora, que a Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu três homens com 150 quilos de drogas. É isso mesmo. O Hélder vai colocar na tela para você. Os policiais civis e militares, em ação conjunta, realizaram um trabalho de observação junto ao local denunciado por tráfico, que também é uma residência, quando avistaram um veículo suspeito, ocupado por três rapazes durante o local ali na vistoria. Os policiais realizaram uma abordagem e dois deles tentaram empreender fuga, sendo contidos logo pela guarnição. No interior do veículo foram encontrados três sacos contendo diversos tijolos de maconha. Os sacos estavam condicionados no interior do porta-malas. Atos contínuos seguiram até a residência suspeita e, em seu interior, encontraram mais tijolos de maconha, com a mesma forma em embalagem e à disposição dos envelopes. A seguir, com um dos suspeitos, foi localizado uma chave veicular relacionada a um veículo. É um veículo branco, que está na tela também. É um 1X35. Para você que vai acompanhar a gente, está na TV. É um 1X35. Esse daí, que já está na tela, o Hélder colocou para você. O veículo foi localizado nas proximidades. Em revista, em seu interior, foi localizado mais um tijolo de maconha dentro desse carro aí, com as mesmas características daqueles encontrados no primeiro veículo, que é esse que estava dentro da residência, que é esse Ford K. O que aconteceu? Os três suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos, além das drogas, três veículos, além de objetos relacionados com o crime e diversos documentos que estavam no interior da residência. Os autuados são um de 24 anos, 28 anos e 31 anos. Após o término dos trabalhos, da questão da apuração desse caso, eles já estão à disposição da justiça. Mais um ato aí de louvor para a polícia, prendendo traficantes aqui na nossa região. Eu tenho uma outra informação, para você que está com a gente aqui na cidade de Assis. Uma dupla, deixa eu ver aqui Gilberto, uma dupla de motoristas é preso transportando 30 quilos de maconha, cocaína e crack. Isso mesmo. O Gilberto Vinícius e o Elner vão colocar na tela para a gente aqui. Dois homens de 42 e 49 anos foram presos por tráfico de drogas, após serem fragrados, transportando 30 quilos de maconha e uma porção de cocaína dentro de um ônibus interestadual, aqui na rodovia Raposo Tavares, na SP 270. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que é a DISE, recebeu uma denúncia indicando que um ônibus estava saindo do Mato Grosso do Sul e faria a parada em Presidente Wenceslau e entregaria um crack e cocaína para uma pessoa em Presidente Prudente. Ao receber essa denúncia, os policiais civis começaram a investigação e constataram indícios de veracidade na acusação. Por esse motivo, foi montada uma ação policial na rodovia Raposo Tavares. Depois de localizar o ônibus, avistaram a saída dos passageiros de nacionalidade boliviana e, ao se aproximarem do veículo denunciado, os agentes encontraram dois homens no interior que identificaram-se como motoristas e responsáveis pelo transporte. Segundo o delegado Everson Contelli, foi localizado uma porção de pó branco com odor característico à cocaína no bolso da calça de um dos rapazes. No primeiro banco do lado esquerdo do ônibus, foram encontrados cinco tabletes que aparentavam ser cocaína e três tabletes de substâncias características à droga crack. Os motoristas indicaram um falso, onde foram encontrados cerca de 30 pacotes de maconha, tipo a conhecida da maior, o Dub, com cerca de 30 quilos de entorpecente, também conhecido como gourmet. Pô, que legal, hein? O pessoal estava falando droga agora com nomes variados. Ainda conforme o delegado, o quilo de cocaína e crack são comercializados a cerca de 25 mil reais. Uhul, rapaz, ulalá, hein? 25 mil reais. Já a grama da maconha, tipo gourmet, ela é vendida aproximadamente 100 reais. Desta forma, segundo o delegado, é possível apontar uma apreensão de 1,7 milhão de reais. Tá bom pra você ou não? Essa droga que tá na sua tela aqui no Jornal Rotativa Sonora e esses os destaques que nós trazemos pra esta edição. Eu volto aos estúdios com você, Regiane Santos.